Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Super Mario Odyssey. E galera, é o seguinte, vamos agora para outro reino, outro mundo, né? Pra gente tá fazendo o 100% dele também. Terminamos, finalmente, depois de muitos e muitos vídeos, porque esse aqui acho que deve ser um dos maiores reinos do jogo. Não sei se é o maior, mas é um dos maiores, né? Tem mais atividades para fazer. Terminamos aqui o reino da areia, galera. Agora vamos para o Lake Kingdom, Reino do Lago. Simbora lá. Dá uma olhada. Dá uma olhada não, né? Fazer tudo o que tem que fazer lá. Porque provavelmente deve ter um bocado de luas pra coletar lá, né? Dessa vez eu tô deixando passar metade da cena ali, ver se carrega um pouco mais rápido aqui na hora que eu apertar ali pra sair. Mas não carregou, não. Demorou do mesmo jeito. É mais fácil deixar passar a cena. Pelo menos eu vejo o Mario na janela, né? Certinho. Chegamos aqui no reino do lago. Você vai falar da pedra ali, do rocha da lua. Vai virar vários fragmentos e luazinhas pelo mundo, né? Certo. Ela estava aqui perto, né? Tá ali, ó. Tá ali. Teletransporte aqui nesta área, por alguma razão, não tem. O que é estranho, né? É uma área sem teletransporte. Mas deveria ter. Deveria ter. Enfim. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu ver se vai sair em algum lugar que dê pra voltar mais facilmente, né? Do que subir. Deixa eu ver. É, não. Esse aqui, na verdade, é embaixo da água. Então dá na mesma coisa, galera. Dá na mesma coisa. Espera aí. Esse aqui é um Mario Cowboy no reino de água, né? Ah, não. Deu na mesma coisa. Aqui embaixo da água... Esse aqui não sei onde é. Vamos lá. Vamos ver aqui pra ver se chega lá mais rápido. É, esse aqui pelo menos tá na parte de cima, né? Tá com roupa de noiva. De noiva? Sei lá. Parece uma noiva, né? Dá pra... Ó, esse aqui dá pra acessar mais rápido. Beleza. Já gostei. E na verdade... Olha só. Que burrice também, hein? Que burrice a minha. Ó, a nave tá ali. Burrice total, galera. Desconsidera o que eu fiz, ó. Porque tava aqui do lado, ó. Tava aqui do lado. Tudo bem que não é aqui do lado, mas tá aqui do lado, né? Desconsidera tudo o que eu fiz. Tá? Eu nem olhei direito. Já fui fazendo coisas erradas. Prontinho. Vai espalhar os fragmentos aí. Pelo reino. Vamos lá, amiguinho. Muito bem. Se lançou aos céus... Vai chover pedaços de lua aqui, né? Muito bem. Desta vez não parece ter tantas assim, não. Então, vamos lá. Agora que já espalhou, agora eu posso dar uma olhada aqui na lista. Este reino é 50 moedas roxas, né? No caso, a gente já coletou 37. E são 42 luas, incluindo as de fragmentos que acabaram de se espalhar. Certo? Então, vamos lá. De fragmento, ó. A partir do 34 até o 42. Então, no caso, são 8. Bem rapidinho, hein? Bem pouquinho. Então tá, sem problema. Bem ali no começo já tem algumas de fragmento. Vamos pegar agora. Vamos fazer isso agora. Esse reino aqui tá parecendo que não vai demorar muito, hein? Tá aparecendo, né? Não sei, não tenho certeza, galera. Só aparece. Tinha uma que tava marcando aqui atrás da... Da Odyssey. Não sei se tá atrás ou se tá em cima, né? Deixa eu ver aqui de um ângulo melhor. Não sei se tá atrás ou se tá em cima, porque não dá pra ver. Mas tá marcando que tá por aqui, ó. Será que é a... Ih... É... É a mocinha Goomba ali, ó. Vou ter que trazer um Goomba até aqui, que eu não sei como é que eu vou fazer uma coisa dessa. Porque o Goomba tá lá em cima. E eles não nadam. Até onde eu sei, eles não nadam. Vamos tentar. Vamos tentar fazer esse primeiro aí, vai. Nem vou pular de atividade. Já vou tentar fazer ele. Aliás, aqui tem um quadro. Ah, seria uma dica de onde tem alguma coisa ali. Sai, 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 sai. Eu só preciso de um de vocês. É só um que eu preciso. Sai. Ai! Quase me pegou. Ele entra na água? Ele não entra na água, galera. Tá vendo? Como eu falei. Joga nele! Vou ter que dar um jeito de pular ali, ó. Se eu conseguir pular ali... Consegui! 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 Consegui, galera! Tô feliz. Cadê a senhora Goomba? Olha lá! Apaixonadíssima! Liberou ali pra gente a lua, né? Pronto! Love by the lake! Muito bem! Primeiro dos fragmentos coletados. Tem duas aqui, que provavelmente é aqui nesta entrada. Muito provavelmente. Olha lá! Bem aqui nesta entrada mesmo. Deixa eu dar já uma olhada de longe. Já pra saber o que tem por aqui. Aqui atrás aparentemente nada. E eu já tô suspeitando de uma coisa já, galera. Posso estar errado. Mas eu acho que essas ondas, como tem maiores e menores aqui, ó... Pode ser que tenha alguma entrada secreta embaixo aqui. Não sei, né? Eu tô suspeitando aqui, mas... Posso estar achando coisa errada! Mas não vai dar pra ficar ali, não! Peguei o sapão. O sapão pode ficar, ó. O sapão pode ficar. O Mario, não. Pera aí. Já entendi. Xiii, meu amigo. Isso aqui vai dar trabalho, hein? Ui, ui! Me pegou! Ei! Sai! Ai! Sai! Nossa! Isso aqui vai dar trabalho, galera. Nem vou tentar pegar a grana, né? Porque não vai valer a pena. Galera, eu nem sei como é que vai dar pra passar aqui com o sapo. Eu acho que nem dá tempo de passar com o sapo aqui. Ele não faz pulos curtos. Se ele fizesse pulos... Ah, não! Ele faz pulos curtos, sim, ó. É só apertar de leves. Ui! Nossa! Essa aí deu medo. Tá. Agora. Agora. Vai dar tempo de chegar lá. Agora. Mas fica aqui. Agora. Agora. Agora de novo. Boa! Boa! Reuni dois sapos aqui. Não sei se é o certo, mas... Ai... Tem uma chave... Ah, galera. Tem uma chave lá, galera. Porque tá aparecendo que vai ser mais difícil ainda. Que coisa boa, hein? Vamos lá. Calma aí. Deixa eu passar. Passou? Foi. Agora. Agora. Porque já passou ali. Ui! Nossa! Achei que não ia dar. Ai, não, 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 não. Fui no tempo errado. Calma aí. Eu não medi os tempos. Eu não medi o tempo certo. Devia continuar pelo menos na metade ali, né? Oxe. Tristeza. Bom, como tem outro sapo ali, eu nem vou ligar muito pra esse sapo aqui. Ai! Ah, galera. Você se confunde todo ali, meu amigo. Você se confunde todo. Você se confunde todo. Eu me confundo todo. Você não. Eu que tô jogando, né? Já vou de lado aqui, ó. Não deu. Isso, besteira. É porque não vai valer a pena pegar o sapo ali pra chegar do outro lado, né? Eu acho que é mais fácil passar com o mar, né? É mais rápido. Não! Ha, ha, ha! Tá parecendo que vai ser mais fácil é com o sapo mesmo, né? Eu tava morrendo menos. Não deu. Foi. Nossa! É, com o sapo é bem mais fácil, né? Posa. Você é burra, hein? Boa! Aqui, pelo que eu entendi, tem que ir na sequência, galera. Pronto. Tomara que isso aqui vire um checkpoint, porque eu não quero ter que voltar aqui, não. Tá, isso aqui eu acho que eu já entendi. Eu vou ter que cair aqui. Foi. Pula pra ficar no mesmo lugar. Pula bem alto, que é pra poder dar tempo dele passar. Pula bem alto, que é pra dar tempo de passar. Ai! Nossa! Esse negócio de pausar aí é ruim, porque eu nem sei se deu tempo de fazer certinho. Consegui, galera. Agora que eu consegui, aí eu fico pensando. Não era tão difícil, era só você não ficar fazendo tanta burrice, né? Mas é o que, né, raposa? Ô, pessoal, tô falando do raposa verde, né? Raposa verde só faz burrice. Beleza, já foi dois. Aí ali tem a copa dos cupas, né? Mas eu não sei bem se é exatamente pra fazer com ele, porque... É da corrida, é da corrida. Fazer a corrida dos cupas aqui. Que eu nem sei onde ele tá. Tem uma... Tem uma aqui. Não era essa, não. Peguei outra aí do mundo... Do mundo comum, galera. Não era essa, não. Cadê o cupa? Nossa, nossa, cara. Eu confundo muito esse mapa. Eu acho que vocês já perceberam que eu tô confundindo muito esse mapa. É a segunda vez que o negócio tá na minha frente e eu faço coisas nada a ver. Eu tô confundindo muito esse mapa. Vamos lá. É a corrida dos cupas, né? Tem o primeiro estágio e o segundo estágio com o cupa dourado, que ele corre muito. Linha de chegada lá em cima... Isso não tá muito legal. Porque esse lugar ali é meio chatinho de chegar lá, galera. Eu falo bem sério. Ih! Por onde que é isso? Por onde que é isso? Ah! Mudou o caminho! Bom saber que mudou o caminho. Vai, Mari... Ih! Nossa, eu fui o último. Que beleza, hein? Tô em segundo, mas... Tá ruim pra mim aqui. Tá ruim aqui pra mim, galera. Tô em terceiro já. Já perdi ali. Vai! Transforma logo no peixe. Vamos, vamos, vamos. Eu nem sei por onde que eles foram aqui. Vai, vai, desce logo. Sai! 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 Já era. Já era. Corrida mais água? Pra mim, deu ruim. Eu sou péssimo em mundos de água. Eu sou péssimo em todos os mundos. Mas de água é pior ainda. Pronto, já comecei um pouquinho melhor. Porque eu já sei onde é que é, né? Foi! Bora! Não! Eu fiz... Vamos, Mario! Não! Você tá subindo! Não! 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 O legal aqui é que os Koopas têm o mesmo poder que eu, né? Eles conseguem jogar o chapéu também. Vou pegar esse aqui de cima. Acho que vai ser melhor. Vai, 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 vai! Vai, amigo! Vai, amigo! Ele para muito, cara. Vai, amiguinho, vai, amiguinho. Obrigado, amiguinho. Vai, Mario, desce logo. Não vai mais dar tempo. Ui! Nossa! Por alguma razão eu estou em primeiro ainda. Vai! Não, 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 não! Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai! 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 Não! Não! Ah! Não deu, não deu. Que corridinha chata, meus amigos! Corridinha chata! Estressante, cara. É por isso que, né? Todos os youtubers fazem corte. Eu não faço corte aí porque eu fico me estressando aqui. Vamos lá. Novamente estou na frente, que não vai servir de nada. De novo! De novo a mesma coisa! Que delícia! Que delícia! De novo a mesma coisa! Nossa, cara! Eu fico bem tranquilinho com essas coisas. Bem tranquilão. Eu nunca vou acertar o time disso aqui. Eu nunca vou acertar o time disso aqui. Eu nunca vou acertar o time disso aqui. Eu nunca vou acertar o time desse troço. Eu nunca, nunca. Nunca, nunca. Eu nunca vou acertar o time desse troço aí. Nunca, meu amigo. Nunca. Nunca na minha vida inteira. Eu nunca vou acertar o time disso aqui. Eu nunca vou acertar o time do time. Eu nem vou pegar o ar dessa vez. Bora, bora! Não! Ah! Vai, 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 levanta logo! Nossa! Depois de duas mil tentativas... Imagina agora com culpa dourada. Minha nossa, meus amigos! Essa foi a corrida mais legal de todas. Hum, vamos lá, amigão! Eu já estava feliz nessa. Imagina agora com culpa dourada que corre mais que os outros. Se tivesse um jeito de eu subir aqui, seria bem mais rápido naquele muro ali, ó. Tô quase acompanhando culpa dourada, hein? Tô em primeiro, mas não quer dizer muita coisa, porque o culpa dourada é mais rápido que eu. Tô em primeiro, mas não quer dizer muita coisa, porque o culpa dourada é mais rápido que eu. Já passei pra segundo... Cara, eu nem sei como é que se passa pra segundo aqui, sendo que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Não faz sentido. Vai, peixe, vai! Na sua velocidade máxima aí, amigão! Vai, amigo! Desce logo! Sai! Vai, Mario, vai! Nossa, na única vez que eu tô na vantagem master aqui. Vai, 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 vai! Não, eu não acredito nisso, gente! Não é possível isso, não! Não é possível isso, não, cara! Não é possível isso, não! Não é possível isso, não, mesmo! Eu já tava na vantagem ali. É por isso que eu não gosto de mundos de água. Porque eu não sei jogar em mundos de água. Não adianta, não. Beleza! Cara, eu não sei como é que ele consegue me passar ali do nada. Pra mim é do nada. Faz sentido. Pegou! Vai, 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 vai! Boa! Desce, Mario! Anda! Boa! Ó, estamos na vantagem de novo, galera! Nossa, agora com culpa dourada eu consegui até mais fácil, né? Esse é o estresse que eu passo aqui. Beleza, galera, conseguimos, conseguimos, conseguimos! Finalmente! Muito obrigado aí! Ok! Acalmar o coração agora. Deixa eu ver se aqui, ó... O táxi, de novo. Eu acho que o único mundo que não teve isso aí... Não, calma. O mundo da areia, será que teve? Eu não lembro agora se teve ou não. Porque todos os mundos estão tendo esse táxizinho voando aí. E sempre ganha uma lua. Que eu tô falando estrela, né? Sei lá. Não sei nem o que eu tô falando mais. Pronto! Muito bem! E, galera, é o seguinte. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Apesar de eu estressar muito aqui, eu espero que você tenha gostado. E dado risada aí com o meu estresse. Pode dar risada mesmo, não tem problema. Melhor dar risada do que ficar bravo comigo aqui, fazendo essas burrices. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Me segue lá no Instagram. Um grande abraço até o próximo vídeo. Valeu!